Oi gente, eu me chamo Débora e agora eu tô passando aqui pra compartilhar com vocês algo muito importante pra mim que transformou completamente a minha vida. Pessoal, minha vida, ela era assim, marcada por dívidas que pareciam ali que nunca ia ter fim, nunca ia acabar. Foi então que eu decidi ali tomar as rédeas da situação, eu decidi fazer ali uma renda extra. Foi então que eu acabei descobrindo ali a Academia do Geladinho, que me ajudou muito. Esse curso, gente, ele não é apenas pra receitas, essas coisas, é bem mais do que isso, sabe? É um guia completo ali pra você abrir e prosperar pro seu negócio. Imagina também, gente, sabe? Ia facilitar muito você ter modelos prontos no Canva pra atrair, sabe, esses clientes. E é claro, né, os bônus também exclusivos que tem ali dos geladinhos detox, alcoólicos, né, que se destacam muito ali e vendem muito, gente, no Carnaval. Tem também, né, a planilha de precificação. Enfim, é maravilhoso. Faça como eu, gente, e eu garanto que vocês não vão se arrepender. Essa decisão, ela, assim, foi a primeira e foi a última porque ela mudou minha vida. Se você quer também mudar de vida e ter, né, o seu negocinho ali lucrativo, como eu fiz também, academia de geladinho, gente, ela é pra você.